Então o primeiro desses ensaios, trabalho, tempo livre e ósseo, ele vai dizer que a vida se divide nesses três setores, sendo que tempo livre e ósseo são mais ou menos, acabam se convertendo numa mesma coisa, o trabalho é aquilo que nós fazemos para produzir bens, para garantir a nossa sobrevivência, mas o trabalho necessariamente tem que ser acompanhado desse tempo livre, desse ósseo, ele necessita disso, ele cita inclusive Aristóteles que num determinado momento diz que nós trabalhamos para produzir o ósseo, aí nós interpretamos isso super mal, porque o ósseo para a gente não fazer nada, quando na verdade em outras palestras inclusive já citei isso, o ósseo era tremendamente ativo, o escolê dos gregos, o ótium latino, era o contrário do negótium, negótium dedicasse as coisas do corpo, o ótium dedicasse as coisas da alma, é como se você tivesse que nutrir o centro do seu ser, para que você tivesse combustível para depois continuar administrando a periferia, continuar administrando a superfície, a mera existência, a partir da essência, a partir da profundidade, aquela dualidade eterna entre o ser e o existir, o combustível para existir vem do ser, e isso estaria exatamente nessa parte da vida, que é o ótium, é escolher esse ósseo, esse tempo livre, ele vai dizer que esse tempo livre é uma catarse do tempo produtor de bens, ou seja, aquilo que necessitamos para a sobrevivência, e essa atividade ela é válida em si, independente de resultados, e ela não é produtora de bens, ela é produtora do bem, vejam que aí existe uma presença muito grande da filosofia platônica, porque Platão dizia que a ideia do bem é aquela que engloba todas as virtudes do mundo, todos os valores e virtudes do mundo são englobados na ideia do bem, e que a ideia do bem ela justifica toda a existência da vida no universo, inclusive da vida humana, então ele diz que essa atividade desse tempo livre, desse ósseo, é uma produtora do bem, enquanto que o trabalho é produtor de bens, e um depende do outro, há uma necessidade, temos que estar no mundo e sobreviver, mas também temos que garantir que saibamos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, para que tenhamos certeza que estamos aqui, se ficamos só na periferia, nos perdemos, ficamos sem referencial, não temos de onde tirar energia, nem justificativa, nem motivação, e aí nós ficamos perdidos, tentando encontrar alguma fórmula mágica que devolva aos homens, uma boa razão para continuar vivendo, enquanto na verdade perdemos o centro, esse grande abastecedor de energia que é o nosso centro, então ele vai falar dessa atividade como uma atividade onde você executa certos procedimentos, como meditação, reflexão, conexão e harmonia com as leis da vida, ou seja, ele fala disso, uma área muito bonita, o ósseo é um tempo para você abastecer-se de sentido, então, ele fala, bom, se você está se sentindo perdido no mundo, vai ver que está mesmo, você não tem visitado o centro, você não tem tido esse tempo que é tão importante, tão vital quanto o tempo periférico, ou mais até, que aí você se abastece de sentido, para depois ir à periferia e continuar fazendo o seu trabalho, as pessoas que tentam abastecer o homem na periferia, pela própria periferia, em geral, tem um trabalho de muito pouca eficácia, quantas vezes, e no nosso momento histórico, mais do que nunca, as pessoas estão procurando, por exemplo, que um corpo de funcionários tenha motivação para continuar fazendo da melhor maneira possível aquilo que fazem, a partir do próprio processo de trabalho, sendo que as pessoas estão cada vez mais alienadas de si próprios, de uma identidade própria, alienação é praticamente palavra de ordem, então ele diz, você necessita do ódio para abastecer-se de sentido, e todos os problemas, todas as doenças que temos de pessoas absolutamente desesperadas por sentido, a depressão é um mal que acoça a humanidade atual de uma maneira dolorida, você olha para as pessoas e percebe que elas, embora não saibam expressar muito bem isso, estão desesperadas por sentido, aí você vai dizer, ela está exagerando, tem muitas questões de ordem física nisso, acredito que talvez haja em alguns casos, mas nunca é só isso, tudo o que existe no mundo é dual, tem a sua vertente física e a sua vertente metafísica, então ele vai falar do ócio consistindo na abertura receptiva, unida ao silêncio atento, isso ele chama de sensibilização, ou seja, a abertura perceptiva, onde você se abre para poder perceber tudo à sua volta, receptiva, para ver cada detalhe do mundo à sua volta, aprender com ele, e esse silêncio atento, que permite você parar um pouco a tagarelice da sua mente, porque se você para só o corpo, a mente continua pensando nas mesmas coisas que o corpo estava fazendo, e você continua dedicado ao negócio, ao trabalho, e não tem vida interior, essa capacidade de impor a si próprio um silêncio, e estar corpo e mente juntos, atento a cada coisa que se move à sua volta, ele dizia, isso também é extremamente necessário, uma coisa chamada sensibilização, então o homem necessitaria dessas duas coisas, para continuar levantando da cama pela manhã, para olhar para o teto e encontrar uma razão, para ele levantar da cama e continuar atuando, que seria abastecer-se de sentido, e sensibilizar-se para perceber, o centro, a justificativa de todas as coisas, ou seja, isso é muito forte, e muito filosófico, ele encontrou uma forma de expressar muito dos conteúdos platônicos, agregando conteúdo de outras fontes, evidentemente, mas de uma maneira muito profunda. Nova Acrópole tem uma proposta para você, construir e aprofundar a sua visão de mundo. Platão dizia na antiga Grécia, uma vida não questionada, não merece ser vivida. Acreditamos que este pensamento está na filosofia, que é uma ferramenta incrível para nos auxiliar a dar sentido para a vida, e encontrar as respostas para o cotidiano. Por isso, nós propomos uma filosofia diferente, para melhorar a vida, que não é só teórica, mas uma filosofia para viver. Participe de uma aula na Nova Acrópole da sua cidade, para saber como funciona essa proposta. A data está aqui embaixo. A data está aqui embaixo.